Na sua cama tudo fica mais quente, é uma pegada tão caliente, não consigo resistir ao calor do seu corpo, apenas quero chegar mais perto do seu rosto, do cama, só quero chegar na parte mais quente, cuida para ver o seu presente, só quero te pedir uma bênção, cada vez que você se aproxima, eu me tremo toda, pode ser ilusão mas hoje só quero estar na sua cama, sinto em você, tudo que nunca senti, quero estar mais perto do seu corpo, de dia te dou flores de noite, fazemos coisas que alguns nos julgam como sem valores, tuc tuc cama, beijar, amor você não pode nem tocar, cheirar, bebê você não vai encostar, cafuné, perto de mim não dá, vou te mostrar o quanto vou nijar, só quero chegar na parte mais caliente, só quero pedir uma bênção, sinto cama para ser algo sem muita atenção, cada vez que te acercas, me estremezco por todas partes, pode ser uma ilusão mas hoje só quero estar em tucama, na sua cama tudo fica mais quente, é uma pegada tão caliente, não consigo resistir ao calor do seu corpo, apenas quero chegar mais perto do seu rosto, tu cama, tucama, tudo fica mais quente, não consigo resistir ao calor do seu corpo, apenas quero chegar mais perto do seu rosto, Beijar Amor, você não pode nem tocar Cheirar Bebê, você não vai encostar Cafunha Perto de mim não dá Vou te mostrar o quanto vou nijar Quanto vou nijar Solo quero negar a la parte más caliente Solo quero pedir tu una bendición Tu cama tará a ser algo Sim, mucha atención Cada vez que te acercas Me estremezco por todas partes Solo quiero negar a la parte más caliente Loco por ver tu regalo Solo quiero pedir tu una bendición Tu cama tará a ser algo Sim, mucha atención Cada vez que te acercas Me estremezco por todas partes Bebê, voy a ser una ilusión Solo quiero estar en tu cama Tiro minha roupa Olhando pra tu cuerpo Sabes que amor florido é sem sedução Apenas quero uma noite com muita emoção Tu me dijiste que me diaba Pero soy una de eruanu y guapa Louco por um negão Apenas quero uma noite com muita emoção Beijar Amor, você não pode nem tocar Cheirar Bebê, você não vai encostar Cafunha Perto de mim não dá Vou te mostrar o quanto vou nijar Em tu cama te mostrarei o meu presente Amor, você não vai ficar in fronte Amor, você não vai encostar Apenas canais Obrigado.